Bárbara Evans contou em sua rede social que foi curtir o dia com os amigos ali perto da casa dela mesma. Ela também já aproveitou para rebater as críticas que ela vai receber por conta disso, então já logo vai explicar tudo aí para vocês no vídeo, pessoal. Ela também chamou a Neia para ir para a piscina com ela e a filha Ayla para curtir o dia de sol na piscina, pessoal. Esse é o resumo do vídeo, espero que vocês gostem. Se gostar de acompanhar a Bárbara Evans e seus filhos, se inscreva aqui no canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu like. Vamos agora para o vídeo. E se eu me sinto menos mãe por isso? Não, pelo contrário. Nós precisamos estar ótimas para dar o nosso melhor, a nossa melhor versão para nossos filhos. E para isso precisamos sim relaxar, distrair, curtir a vida. Isso não significa que eu não vou estar com meus filhos. Meus filhos estão a uma casa ao lado, porém eu vou curtir durante o dia aqui com os meus amigos, sem peso na consciência. A hora que a saudade bater, eu vou lá, fico um pouquinho com eles, volto, a Ayla vai acordar, vou trazer a Ayla para cá. E é isso, vamos aproveitar sim! Gente do céu, gente do céu, a catom biquíni meu, olha lá, catom biquíni meu. Depois eu mostro meu filho. E aí, amiga? Não está em horário de serviço? Não, estou liberada. Ah, só para você. Alô, Gustavo? O papai ainda não, o chico de quatro ele vai estralar no meu leu mais tarde. Vou estar bêbada, meu irmão. Vai não, você fez seu serviço? Certo. Então, isso que importa, está liberada. Pega a cerveja e vamos fora. A mãe libera. Vai, mamãe. A mãe manda. Mas você sabe que aqui em casa é lerê, lerê, né? O povo fala que eu maltrato minhas funcionárias. Maltrata, bato nos funcionários. Bato nas minhas funcionárias, olha lá. Dá uma viradinha. Vai, dá uma viradinha. Olha lá, o curso encheve. Olha lá, Adriano. Olha que corpo. Nossa, olha lá. Olha lá. Cadê o óculos? Eu e você com óculos. E o sorriso? Olha o sorriso, o Ayla. Ai, que lindo. Meu Deus, que coisa mais linda. Perfeita, né, mãe? Ai, isso. Perfeita, né, mãe? Gente. O quê? Daqui pra frente é essa. E vai. E vai. E o pezinho? Vai, né? O pezinho, ela levanta. Ela levanta o pé. Meu Deus. Peraí, mas deixa a mãe ver essa roupa antes de você ir. Nossa, você tá maravilhosa. Dá uma rodadinha. Olha pra mamãe agora. E o beijo. Linda. Linda.